Boa tarde para todos, uma boa segunda para todo mundo, né? Hoje tá fazendo solzinho, vamos ver que chove mais a tarde, tá com umas nuvens ali, mas, né, o dia tá bonito hoje, né, como todos os dias. Vou mostrar para vocês, mas eu ia mostrar, gente, olha, de manhã tava bonito, mas agora eu vou filmar, ela fechou, ó, eu ia filmar a flor da moreia para vocês, mas ela tava tão linda, aberta, ó, e ela fechou. Puxa a vida, hein, olha, judiou de mim, gente, ó, 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 ela plantadinha aqui, ó, como que ela tá bonita aqui, ó, a outra aqui, mas ela fechou, ela tava muito bonita, ah, que pena, eu queria mostrar para vocês, ó, mas ela fechou, ó, a coisa que ela dá, que ela é bem bonita, ela é da roxa, tem da roxa, Achei tem de uma rosinha claro, meio salmão, sabe? Nossa, ó, ó, ó como ela é roxinha. Ah, que pena, fiquei triste agora, quero mostrar para vocês como que ela tava, ela tá sentada no caixote, ó, ó, ela ficava em frente de uma casa, mas o rapaz limpou, né, daí eu peguei umas mudinhas, Daí ela gostou daqui, ó, olha como ela tá bonita, e ela tava com umas flores hoje de manhã, ai, que pena. Olha, ó, ó, eu tenho mais uma plantada aqui, ó, que bonitinho, ela tá com outra mudinha de gerame, que eu coloquei só o galinho e, ó, olha só, vou tirar ela daqui, vou deixar só a moreia aqui, ó, 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 tá linda, né, tá vendo? Então, eu tenho mais também, ó, vou mostrar mais para vocês. Olha essa daqui no saco preto, ó, tá vendo? Essa daqui ficou muita muda, ela tá linda, quando ela começar a sair, quando ela começar a sair flor, eu não sei que cor é a flor dela, mas quando ela começar a sair, ela vai ficar linda. Ela vai ficar bem linda, ó, ó, no saco preto. E eu tenho mais uma aqui, ó, não sei se vocês vão ver, tem bastante planta, ó, ó, ela, essa daqui, que é a rosa. Ó, ó, tá vendo? Essa é a rosa. Eu tenho a roxa, eu tenho a rosa, e a outra, não sei que cor vai sair ainda. Mas, tá bom. Mas, então, eu ia finalizar, ia, vou finalizar, mas eu ia mostrar para vocês a flor, né, que estava linda, 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 mas não deu sorte, né, não tive sorte. Olha, hoje de manhã estava, agora que eu fui filmar, ela murchou, ela não gosta de câmera, né, filha? Não gosta, mas tá bom. Daí, depois eu faço um shots também, se ela floreia, porque ela é muito linda, nossa, eu fiquei super feliz, ela floriu hoje. Daí, as três que floriam, fechou, mas tá bom. É, gente, obrigada, né, ia falar mesmo, ia mostrar para vocês, que eu floriu aqui. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus, né, e um bom termino de segunda, né, se Deus quiser, tá tudo certo para a gente. E até o próximo vídeo. Abraços, tchau.